Olá inscritos e não inscritos do canal Na Mirra do Futebol, sou o Leno e o assunto agora é a classificação do Flamengo na Libertadores contra o pobre Milionários que jogou um futebol pobre e o Flamengo conseguiu a classificação com 3x0 e um Pedro sempre atento fazendo gols e sendo o artilheiro do Flamengo nessa temporada 2024 parabéns ao Flamengo que agora segue as oitavas de finais da Libertadores, comentaristas analisam e também sobre Gabigol que não jogou ontem créditos do vídeo ao Redação Esporte TV da Globo, sem delongas, vamos para o vídeo não apareceu com muita vontade de desculpar, mas é, não tem que... o Bruno Henrique saiu aplaudido, pediu desculpa para a torcida e tal foi importante o jogo também para consolidar um pouco mais o esquema novo do Tite com o Gerson pela direita para fazer o time funcionar desse jeito o Flamengo teve dois bons momentos no ano, um com o Luiz Araújo na direita quando o Gerson teve um problema de saúde o De La Cruz que tinha começado o ano pela direita vai para o meio e aí agora o Luiz Araújo que não passa por um momento tão bom e aí o Gerson quando volta o Tite gosta mais de ter um meia pela direita em vez de ter um outro atacante o Gerson acrescenta qualidade técnica, mas tira um pouquinho da capacidade de... profundidade e de recuperação também, né? o Luiz Araújo é mais rápido para recompor na marcação sim, mas... sim, o Flamengo naturalmente vai ter mais a bola do que seus rivais vai ter mais... mais presença no campo de ataque não é tão... é um... não é tão grande a perda, assim é algo que... é... que se compensa com volume, com posse de bola, com... com agressividade então ontem o Flamengo foi muito bem no primeiro tempo, assim, resolveu o jogo e aí depois é natural a desmobilização o adversário não oferece nada, os 3x0 já resolvem o jogo é... o resultado do outro... do outro jogo do grupo também já estava decidido então não havia mais muita motivação, mobilização e teve a... a não notícia do Gabigol, né? ontem, o não assunto não entrou, não teve... né? os jogadores quando passaram depois na zona mista falaram que não, já está tudo resolvido, assunto superado então... talvez esse jogo também tenha marcado o fim dessa... é... ontem houve cantos espaços você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão o samba do Jorge Aragão, né? é... mas o Gabigol em alguns momentos na interação com a torcida foi até aplaudido pois é... só que parece haver também uma... a gente tinha uma dúvida também de qual seria a opção do Tite, né? se colocaria o Gabigol em campo como uma forma de acabar com a crise ou... a gente até chegou a comentar aqui que no jogo passado parecia a continuação do castigo, né? isso... daria para o Tite fazer, já no jogo passado e ontem também um teste ontem muito mais outro jogo ainda até o gol demora a sair sai lá para os 34 do segundo tempo não é, na casa do Flamengo, embora tenha a presença da torcida né? ontem também de novo as condições se apresentaram dá para botar o Gabigol aí para ver o que a torcida vai fazer fazer um test drive do Gabigol com a torcida o Tite não... eu não sei se isso foi... se isso deve ser interpretado como a continuação do castigo tipo, não vai jogar ou se é uma declaração eloquente de eu não conto com o Gabigol mesmo como opção técnica para o time mas é que quando ele voltou da suspensão quando ele voltou da suspensão foi lançado em campo teve até um momento em que o Tite se desculpou dizendo, olha, coloquei cedo demais mas ali eu acho que tinha uma outra situação que era que era abraçar o jogador mesmo o clube, a instituição ali defendeu o Flamengo defendeu o Gabigol ativamente no caso no que fez bem eu acho que tinha um gesto de reintegrá-lo mesmo mostrar que ele era útil, que ele era importante depois que ele faz esse outro gesto da camisa do Corinthians eu acho que muda o Flamengo enfim conseguiu a classificação e Tite ainda falou na coletiva que o Flamengo poderia ter passado em primeiro lugar no grupo mas vacilou e agora ficou em segundo mas podendo pegar Fluminense ou Botafogo um clássico carioca ou também o River Plate mas o Flamengo tem bom time e esperamos na final novamente é isso aí, um abraço a todos deixa o joinha e o seu like para ajudar o canal a crescer se inscreve e até o próximo vídeo